Lembra de mim? Nossa, como não lembrar? Muita gente falando que viu o meu vídeo, você não tem noção de como mudou a minha vida. Sério? Sério, demais, demais. Eu tenho uma surpresa hoje pra você, Cris. Ah, não acredito, de novo. Não sei se eu aguento. Nós, do SOS de Noçonso, vamos trazer pra você uma transformação em um dia de princesa. Você topa? Vamos, Cris, pro seu dia de princesa. Whenever you're ready, whenever you're right, whenever you're ready, whenever you're